e fala meus amigos e aí tudo beleza com vocês só vou mostrar para vocês hoje como apagar os códigos de erro que aparecem aqui ó no monitor é da john gear é a máquina às vezes tem algum problema de sensor é o problema mesmo com que ela aquela coisa que no monitor né e vai aparecendo e modificando esse monte de informação de de código de erro né na verdade aqui tem bastante sensor tava problema bastante coisa que a gente sabe que toda a máquina vai aparecendo aí quando ela vai ficando mais velha e às vezes enche de código de erro fica toda hora aparecendo e vai acumulando né para apagar eles você tem que vir aqui no centro de mensagens e você vai aqui em diagnóstico e aí vai carregar que os controladores você aguarda 24 controladores concluídos certo você vai aqui em endereços e aparece todos eles aqui ó mostrar pra vocês esses aqui ó todos têm têm código né vou pegar pelos de cima aqui você clica nele espera carregar aqui o código tá ativo aí você vem aqui ó e apaga certo você volta acha os próximos que tiver mais de vez em quando é bom você fazer uma limpeza nisso daqui porque às vezes começa a dar algum algum probleminha alguma coisinha no no monitor e às vezes apagando esses esses códigos já já resolve não é sempre não sei qual que a lógica disso mas às vezes é bom dar uma limpada nesse nesse código de erro eles vão aparecer de novo que o sensor continua dando os mesmos problemas né mas eu frequentemente dou uma limpada neles certo espero que tenha ajudado alguém aí é que essa dica